Mais de um quilo de cocaína que seria despachado pelos Correios foi apreendido aqui em Terezinha. A droga, ela foi trazida de outro estado e seria enviada para o interior piauiense. A repórter xerife Ana Paula Barreira, ela tem os detalhes e conta pra gente tintim por tintim. Decora comigo aí, balança. No total, um quilo e cem de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar em um trabalho conjunto com a Receita Federal. A droga foi enviada em outro estado e o destino seria uma cidade do interior piauiense. Dois jogos também com a Receita Federal, a inteligência da Receita Federal, a gente entrando em contato, trocando informações, conseguimos hoje fazer a captura desse material, material que já estava sendo constantemente dentro dos nossos radares. E hoje, por fim, a gente conseguiu fazer a apreensão desse material, um quilo e cem de cocaína, comprovado através de exame. A gente está trazendo agora para a Polícia Federal para passar algumas informações que a partir daí possam começar as investigações posteriores. Os traficantes utilizaram o serviço dos Correios para poder enviar a droga. Tanto o destinatário como o remetente já foram identificados pela Polícia. Temos as informações totais de quem enviou, para onde ia, quem seria o receptor. E esse é o trabalho da Polícia Militar. Hoje já tivemos uma grande operação lá no nosso litoral, juntamente com a Mariana do Brasil, onde foram presos dois fuzis. E juntamente hoje, mais uma vez, as forças de segurança pública comprovando que estamos trabalhando em parceria. A gente tem outras operações já e andamentos. Acredito que nos próximos meses, até a quantidade maior vai ser apreendida. A gente está com o radar bem atento à inteligência da Polícia Militar, à inteligência da Polícia Civil, também à inteligência da PF. Estamos trabalhando de forma parceira para que a gente possa, de forma conjunta, fazer essas grandes apreensões. Esse aqui é só o início do que possa vir posteriormente. A droga foi levada para a Polícia Federal, que vai dar início às investigações. O prejuízo para o tráfico é de cerca de 60 mil reais.